Olá, bom dia, boa tarde, que bacana gente Praia da Jureia, pessoal, muito bacana Muito, muito bacana Muito bacana Obrigado, muito bacana . 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 Cadê o sol? Olha o sol, olha Olha o sol, como é que tá o sol Sol tá Sol agora, só amanhã Vai ter chuva Vai, vai ter chuva Eu não vou ver as pontas de sal Não é? Eu vou ter receita Eu vou ter uma pintatura E depois ir lá na água E depois ir lá na água Hoje o sol já foi-se embora Mas é um lugar muito agradável Aqui pertence a São Sebastião É um lugar muito agradável E aí É um lugar muito agradável Gente, não sei Olha Eu sei disso Eu tanto que a chuveira aqui E a chuveira Gente, mas o mar Realmente é uma coisa que você Tem que estar E ter só admirando É muito bom Reaponhecer E vocês que vêm pela primeira vez Conhecer o paraíso O mar Outra coisa Gente, principalmente agora Na temporada A gente já vai estar começando aqui No temporal Tenha muito cuidado Tenha muito cuidado com o mar Porque a gente tem muitas correntes de vento Tem lugares que tem muitas correntes de vento Tem lugares que tem muitas correntes de vento Então gente, muito cuidado Vocês que vêm conhecer pela primeira vez O mar Ele é lindo Ele é maravilhoso Mas muito cuidado A dona Chara é a minha Eu sei Eu sei Eu sei Mas tem muito cuidado Por quê? Porque a água em cima É sinal de perigo Então gente, que tem muitas correntes de vento Vamos lá. 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 Vamos lá.